Bem, essa é a situação que nós temos aqui no bairro Alto, próximo ao plantão policial. A limpeza ainda ocorre nesta manhã. A gente percebe que é uma estrutura, uma calha que foi arrancada com a força do vento e da chuva. E aqui nesse local, ao fundo, que é o plantão policial. E a gente percebe aqui, a rua estava toda fechada, com uma grande árvore que caiu. E nesse local, depois da retirada que foi feita por Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, a gente percebe essa situação aqui de muitos troncos e galhos e também fios, que acabaram ficando pendurados, essa situação em muitos pontos da cidade. Aqui nós temos uma creche próxima à Dize, toda a região aqui da cidade, a região da Boa Vista ao fundo. E esses estragos que nós percebemos por aqui, na região do plantão policial. Aqui nessa região o pessoal está com energia, está com internet, tudo certinho. Mas o caso aí que nós temos realmente da limpeza, que é feita a partir de agora, em vários pontos de Botucatu. 14 News, a informação começa aqui, percorrendo as ruas da cidade, mostrando o pós-chuva para atualizar aí todos vocês.